As mulheres que sofrem algum tipo de agressão vão receber um suporte agora da Fé Comércio. Sobre isso nós iremos conversar com o presidente da Fé Comércio, Laércio Oliveira. Laércio, que suporte é esse que vem sendo dado para as mulheres? Bom, nós recebemos hoje aqui a visita do Ministério Público, o Procurador-Geral, o Dr. Eduardo Dávila, a Dra. Elza Missano, que vieram trazer aqui uma ideia. E essa ideia trata exatamente da contribuição que o sistema Fé Comércio, o Sesc e o Senac, podem dar às mulheres que sofreram agressão física. Feminicídio tem sido frequente na sociedade e isso traumatiza todos nós. E não precisa a gente ser parte desse momento trágico. Só em ouvir ou assistir cenas das que a imprensa que vocês têm divulgado, isso nos causa uma certa preocupação, uma grande preocupação. E esse problema não fica restrito apenas às pessoas envolvidas com isso. Esse é um problema meu, esse é um problema seu, esse é um problema de todos que nos ouvem aqui nesse momento. Aqui é uma casa de negócios. O sistema Fé Comércio, o Sesc e o Senac, não podem omitir-se diante de um negócio como esse. A gente tem que dar a nossa parcela de contribuição. Então, assim, eu fiquei muito agradecido. A diretora do Sesc estava presente, a reunião também participou. E nós entendemos que é preciso oferecer a nossa contribuição também para essa problemática. Então, o Sesc, o Senac e a federação se engajam nessa parceria, através desse convênio que nós iremos assinar logo em breve. E nós iremos oferecer, dentro do nosso portfólio, de tudo aquilo que a gente já realiza, nós iremos oferecer todas as condições possíveis para que possamos ser um aliado perfeito na melhoria da condição de vida das pessoas envolvidas com isso. Quem sofreu agressão física precisa recompor sua vida, precisa voltar a ser inserida no mercado de trabalho. Nós vamos preparar essa mão de obra, essa pessoa, na área que ela quiser. Ela tem expertise, ela tem o dom de trabalhar com cultura. Nós vamos trazer ela para o Sesc, para que ela assista a algumas atividades de cultura que a gente faz. Ela quer se qualificar na área de tecnologia da informação. Nós vamos oferecer um curso no Senac para ela em tecnologia da informação. Para quê? Para que ela possa, a partir daí, recompor sua vida, entender que ela é capaz, que ela tem espaço, sim, no mercado de trabalho, a partir exatamente da disposição dela de refazer a vida dela e voltar a ser feliz. Porque é possível ser feliz mesmo depois de tragédias como essa. Então, assim, nós queremos ser esse parceiro presente, aliado. Porque é isso que a gente faz. Então, nós temos aqui no Senac mesmo um programa público que a gente realiza, que é o Sesc Saúde Mulher, que a gente faz exames na mulher para detectar, por exemplo, câncer de mama. Então, se na composição do convênio, se o Ministério Público entender que essa unidade móvel precisa estar localizada em determinada região do Estado para fazer exames em mulheres, em um grupo seleto de mulheres que foram vítimas de uma situação como essa, nós colocaremos a unidade móvel lá para fazer. Ou seja, é fazer a nossa parte. O problema é meu, sim. Eu e você, nós somos parte dessa solução. E a gente quer contribuir exatamente para que essa página seja virada, porque nós precisamos ajudar as pessoas. E a gente ajuda uns aos outros, porque esse é o nosso papel, pelo menos como cristão, a gente precisa ter esse olhar. Vocês vão agir justamente com aquela que sofre a violência, no pós-violência, que é um momento muito delicado para a mulher. Vocês acreditam que podem contribuir com a diminuição de números do feminicídio, de agressão futuramente? Eu creio que sim, né? Quando a gente tem disposição de estar aberto para tentar ouvir de que forma a gente pode contribuir, eu acho que já é um bom começo. Não faz parte do nosso dia a dia, mas a gente pode aprender também. E eu fico muito feliz que o Ministério Público enxerga, na Fé Comércio, no Sesc, no Senac, um colaborador dentro desse processo. Eu quero apenas colaborar, fazer a minha parte naquilo que for possível fazer. Porque, como eu te disse, essas pessoas têm o direito de ser felizes uma outra vez. E eu preciso ajudar, e eu quero ajudar. Ótimo. Muito obrigada pelas informações. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa. E nós seguimos direto do estúdio. O babe dê a minha parte. E aí E aí